E aí, malta! Bem-vindo a mais um episódio do Seikiro Eu não me lembro porque é que aquilo está fechado ali mas... Ok... 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 Pronto, eu não percebi bem o que é que se passou mas... Espera aí... Eu vou derrotar o Spearman, se correr bem e não ficar muito feliz vou fazer o Samurai Ou neste caso o Shinobi que está no sítio onde eu estava Mas tudo a setembro Eu não sei onde é que está a ser... Ok, mais uma vez... Podemos ouvir uma coisa que o nosso mestre nos disse Ou neste caso ficou aqui para ser ouvido Vamos para o Lutar primeiro Ou neste caso... Lutar que é melhor E aí E aí Vamos lá. Ok. Tá. Infelizmente levei vários hits porque fiquei preso na árvore. Mas de resto, até foi fácil. Vamos lá. Vamos lá. Vamos tomar uma peita. Acho que é o suficiente. Vamos lá. Vamos lá. Ok. E agora é aqui. Vou tomar outra peita. Vamos lá. Ok. Acontecer outra vez. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como é que está acontecendo? Eu já não sei. Eu já não sei de nada tipo. Está a ser tão fácil agora de... Conseguir matá-los. Abundant Dungeon. Ok. Ali um Lizard. Deixando tenho a ser. Deixando. Deixando. E aí. Vamos lá. Um. Um. De todas as vezes que joguei só consegui derrotar uma vez aquele gajo, logo eu não sei o quão bom irei ser contra ele neste momento, mas bora primeiro ao castelo, antes disso. E bora buscar mais uma Vitality Battle? Como é que se chama aquela? Como é que se chama? Prayer E aí E aí Ok. Por que é que eu estou a reagir tão... tão de bagar agora? Ok. Morri. Uau. Fiz dois bosses sem morrer. Dois mini bosses neste caso. Sem morrer. E depois chego a este gajo. E não estou a conseguir fazer nada. Direito pelo menos. Ok. Um dos que é certa. Bem. Ok. Se eu era atacado mais uma vez morria. E aqui se não estou a ir retar mais uma. Afinal não. Divine Grass. É uma das que é boa e bom. Porque basicamente tira tudo. Eu vou recuperar. E vou estar terminado aqui. Jesus. Pela coisa de perder contra um mini boss que nem sequer é muito forte. Mas bem malta. Espero que tenham gostado. E como sempre irei vos ver no próximo episódio. Tchau. Tchau.